Meu nome é João Lucas, estudei aqui no CIM desde o primeiro ano do ensino médio. Fiz o ensino médio inteiro aqui, mais dois anos de cursinho. Eu passei para Medicina na UFMT, no campus de Cuiabá. Eu acho que é tudo fantástico, sabe? Ajudou muito nessa caminhada para eu poder chegar onde eu cheguei. Toda a estrutura, material, profissionais daqui, professores, coordenadores, todo mundo ajudou muito nisso. Até as próprias pessoas que eu conheci aqui me ajudaram muito nesse processo todo. Então assim, eu creio que eu tive a melhor das experiências que me permitiu tirar o máximo de proveito. Então, seja assim você também. Colégio Isaac Newton, desde 1980, aprovando campeões para a vida. Seja assim!